O corpo do cantor Naim foi enterrado em Miguelópolis, a cidade natal dele, que fica ali no interior de São Paulo. O artista de 71 anos foi encontrado morto em casa em Taboão da Serra, na região metropolitana. A polícia trabalha com a hipótese de morte suspeita. Ele estava sozinho em casa e foi encontrado na escada. No velório, familiares e amigos se despediram do cantor. O Naim era uma pessoa super agradável, alegre, feliz. Com 10 anos ele já arriscava bem o violão. Ele tinha um violão velho que a mãe comprou de segunda mão. E depois que foi para São Paulo, ele não quis saber nem estudar. Ele foi para a vida artística e falava para a mãe, eu ainda vou ser artista. A senhora vai me ver na televisão. Pai, não é que foi? Naim Jorge Elias Jr. nasceu em 11 de agosto de 1952 em Miguelópolis, no interior de São Paulo. Aos 10 anos, se mudou com a família para a capital do estado. Trabalhou como office boy e vendedor, até criar um grupo musical. Na carreira solo, fez muito sucesso na década de 1980, com músicas que marcaram época. Me dá, me dá, dá, dá a valer, o seu coração é meu amor. Mesmo longe, fazia questão de visitar os familiares. No interior, a última imagem do cantor foi no dia 12 de junho, quando estava com a ex-esposa Andrea em uma padaria de São Paulo. Os dois tinham acabado de voltar a se relacionar. Câmeras flagraram o casal se alimentando, pagaram a conta e depois foram embora. Funcionários notaram que o cantor estava diferente. Na madrugada, funcionários de uma empresa de telefonia, que faziam manutenção na rua, viram pela janela o corpo do cantor no chão da casa. Ele teria caído da escada do sobrado. Estava com muitos ferimentos na cabeça e com as calças abaixadas. Naim tinha 71 anos e deixa duas filhas. Uma adolescente e outra de 39 anos. A mais velha e o pai eram brigados. O cantor queria voltar a conviver com a filha, mas não conseguiu. Por isso, a família a proibiu de se despedir do pai. A primeira parte do velório aconteceu na Assembleia Legislativa em São Paulo e teve algumas exigências que o artista pediu em vida. Caixão mais baixo para ficar perto dos cães que amava, sem flores, bermuda, camisa do Corinthians, o time de coração, descalço e muita música. Vários amigos e celebridades se despediram na capital. Depois, o corpo seguiu para Miguelópolis e, após o velório rápido na Câmara Municipal, foi para o cemitério da cidade, onde foi enterrado ao lado dos pais e outros familiares que já partiram. Obrigado.